Você provavelmente já viu ou ouviu falar do baiacu, um peixe cheio de espinhos que tem a capacidade de enfar o corpo quando ameaçado. É um peixe muito icônico no imaginário popular e já apareceu em desenho, videogame, filmes, etc. O baiacu também é famoso por produzir toxinas poderosas e, mesmo assim, figurar entre os pratos mais difíceis de se fazer do mundo, pois se o chefe errar o preparo, o cliente pode morrer. Existem mais ou menos umas 200 espécies de baiacus no mundo. A maioria delas vive em ambientes marinhos, mas algumas linhagens invadiram os rios durante a evolução e se adaptaram a viver na água doce. Esse fenômeno ocorreu independentemente em rios da Ásia, da África e da América do Sul. Hoje, existem umas 35 espécies de baiacu de água doce ao redor do mundo, algumas delas bastante comuns em aquários, como o baiacu anão, originário da Índia, e o baiacu figura 8, da Indonésia. Os baiacus africanos, do gênero tetrodon, o shotedene lineatus de Wimbu, e, claro, o baiacu amazônico, estrela do vídeo de hoje. Então, vamos lá. Depois dessa rápida introdução sobre os baiacus do mundo, para para pensar. Você sabia que existem baiacus de água doce? E ainda por cima, que existem baiacus na Amazônia? Pois é, esse fenômeno evolutivo de peixes marinhos se adaptarem a viver na água doce aconteceu com vários grupos de peixes na Amazônia. Arraias, pescadas, sardinhas, peixe-agulha, até peixe-pedra, e, claro, o baiacu. Estudos genéticos recentes revelaram que os baiacus de água doce amazônicos, antes conhecidos como colomesos, na verdade fazem parte de um grupo maior chamado esferoides. Nem todo mundo está adotando a mudança de gênero dos colomesos para esferoides, mas, por enquanto, é o que os estudos moleculares mostram. Como eu sou véio, ainda vou usar o nome colomesos neste vídeo, mas saibam que a genética indica que sejam esferoides. Bom, de qualquer forma, esse artigo nos ajuda a entender melhor a história evolutiva desses peixes. O trabalho apresenta evidências de que a invasão de água doce dos baiacus amazônicos ocorreu através de incursões marinhas do Caribe na Amazônia Ocidental durante o Mioceno, entre 20 e 10 milhões de anos atrás. Durante esse período, existia um grande sistema de pântanos na Amazônia Superior chamado Lago Pebas, que era conectado ao Caribe e continha uma série de gradientes de salinidade. A divergência entre colomesos psittacos, uma espécie costeira de água salobra, e seus parentes estritamente de água doce, colomesos acelos e colomesos tocantinenses, foi estimada em 7,2 milhões de anos atrás, o que é consistente com estimativas de artigos anteriores. Para sumarizar o que vimos até aqui, então, existem três espécies de baiacus amazônicos. Uma delas é de água salobras, que é o colomesos, ou esferoides psittacos, muito comum no estuário do Amazonas, fica grandinho até. As outras duas espécies são colomesos acelos e colomesos tocantinenses, que são exclusivamente de água doce. Durante as nossas pesquisas de campo, quase sempre encontramos baiacus nas nossas coletas. E é sempre uma alegria, pois são muito fofinhas, né? Mas apenas recentemente eu consegui filmar um exemplar embaixo d'água. Foi numa expedição ao rio Jatapu, que é um afluente do rio Watumã, no estado do Amazonas. Eu sempre imaginei que eles ocorriam em cardumes, pois sempre aparecem uns montes nos lances de rede que a gente faz. Mas pelo menos nesse encontro subaquático, o exemplar estava sozinho. Outra coisa que me espantou foi o hábitat de corredeira. Eu imaginava que esses peixes não nadavam muito bem, pelo formato do corpo, e seria mais comum em eras de remanso. Mas esse aqui não. Observe como ele se move com agilidade entre as rochas e troncos submersos, procurando por alimento. Esses peixes são os zoobentívoros, ou seja, os zoobentívoros. ou seja, se alimentam de pequenos animais que vivem no fundo do rio. Crustáceos, moluscos, vermes e larvas de inseto fazem parte do cardápio desses baiacus de água doce. Embora eu não tenha filmado esse comportamento, em momentos de perigo eles também podem inflar o corpo como forma de defesa, assim como seus parentes de água marinha. São peixes diurnos e costumam passar a noite em abrigos, como buracos ou entre a vegetação submersa. Peixinho fantástico, né? Pra você que é aquarista, os baiacus de água doce, incluindo os amazônicos, são super carismáticos, mas precisam de um cuidado especial pra sua manutenção em aquários. E já que estamos falando de cuidado, se você tem um baiacu em casa e quer saber como garantir a saúde dos dentes dele, clica aqui que eu fiz um vídeo completo sobre o assunto. Então é isso aí pessoal, até a próxima!